Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tá muito legal. Eu vou mostrar esse brinquedinho que se chama o Pop-Teletron. Existem várias opções dele, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho e vamos lá. Então, a gente tem aqui várias opções. Tem esse lagartinho, tem o coelho, o unicórnio, o ursinho, o gatinho, o astronauta. Tem várias opções e também tem mais opções, é porque não está aparecendo muito. Acho que esses aqui são os raros, talvez. Então, vamos abrir pra ver qual que a gente ganhou. Deixa eu ver aqui. A gente ganhou um que tá na capa, o do ursinho. Olha só, gente, olha o barulhinho. Como ele é legal. Aqui atrás você pressiona pra o Pop-Teletron subir. Então, vamos lá. Ele vem sem pilha, só que a gente já colocou pra mostrar pra vocês. Aqui liga. E eu vou tirar o som, né, por causa dos direitos autorais, mas ele tem som. E aqui são vários joguinhos. Tem quatro jogos. Esse é o primeiro. Vou mostrar de pertinho aí. Esse daqui é o do ursinho, né? O ursinho. É, também tem outro tipo de ursinho desse, é mais claro. Olha, aí, esse é o primeiro jogo. Você tem que apertar todos e pressionar. Não pode apertar no que não tem a bolinha vermelha. Porque aqui tá muito claro e não tá dando pra ver direito. Mas a bolinha, ó, fica um pouco, ó, fica vermelha. É, ó, tem que apertar. Deixa eu mostrar aqui de perto. Ó. Aperta só no vermelho. Aí aperta no vermelho. Aí se você apertar no errado, aí faz um barulhinho. Também tem o próximo jogo, que é esse daqui do meio, que é o jogo da memória. Você aperta aqui atrás pra começar e ele vai mostrar. Errei, ó. Ele vai mostrar. Primeiro esse, depois esse. Tem que apertar na sequência. Ele é muito legal também. Agora, a gente vai ir pro terceiro jogo, que é o meu preferido. Que é esse daqui. Que é como se fosse uma cobrinha. Você aperta um e nasce outro. Então, você vai apertando e vai nascendo, vai nascendo. E são várias rodadas. Agora tu vem pra cá, Lari, pro povo, pro pessoal, né? Vem diferente, vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Fica melhor pra vocês verem. Olha só. Vamos lá. Agora o quarto, né? Esse é o terceiro. Você aperta. E agora a gente vai para o quarto jogo. Que é esse daqui. Eu ainda tô aprendendo ele. Você aperta. Aí você espera a musiquinha tocar. Porque eu tirei o som. E volta. Mas se você não esperar a musiquinha tocar, acontece isso. Que é como se você tivesse perdido. Aí você volta. Aí espera a musiquinha tocar. Aí volta. E esse é o novo poppet eletrônico. Ele vem nesse formato como se fosse um videogame pra você mexer. E o meu preferido. E o meu preferido é esse daqui. Que é como se fosse a cobrinha. Mas só tem quatro jogos? É. São quatro jogos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse novo brinquedo. Vocês têm que comprar. É muito legal. Então, como já falei, deixa o like. E tchau. Beijos.